Ele tinha uma linha de TS-180, só que ele era radialista, né cara? Então era o rádio, o MC-60, não sei se era 60 ou 50 na época, né? E era a voz pura, cara. A voz do cara era quem ele transmitia, era bonita a voz dele, cara. Ah, é simples, é simples. O áudio dele é aquele que faz a identificação da repetidora chapéu de pára lá em Serra Negra. Eu acho que aí no Rio ela não chega, viu? Mas é 146-910 aí. Ela tem a identificação da voz dele, cara. Era muito legal, cara. Ele encerrava o câmbio e ele falava assim, operando a meia potência. Era um negócio bem legal, aquele áudio dele bem grave, cara. Era show de bola esse empate. Era um negócio bem legal, cara. Era um negócio bem legal, cara.